Olá, espectadores do Imagine! Hoje eu venho falar uma coisa muito importante para vocês. Eu tenho lido todos os comentários e, dentro do possível, procurado fazer os vídeos da maneira que vocês mais gostam. Então, o seu comentário é importante para que a gente possa melhorar o nosso trabalho cada vez mais. Toda vez que nós conseguirmos informações sobre as pessoas que aparecem no vídeo, nós vamos contar para vocês. E, se vocês souberem mais, por favor, deixe nos comentários. Esse é o cemitério de Vila Nova Cachoeirinha, que fica na Zona Norte de São Paulo e as imagens são da Karina Morales. Essa é uma parte 2, atendendo a pedidos de vocês, homenageando pessoas mais jovens e crianças. Esse cemitério é bem grande, então nós não conseguimos muitas informações sobre as pessoas, mas talvez vocês conheçam e possam deixar aí nos comentários. Nós agradecemos muito a participação de cada pessoa, seja assistindo, dando like, comentando ou também enviando imagens. Espero que vocês gostem do vídeo. Até daqui a pouco. Tchau. 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 o canal a continuar de alguma forma. Gratidão por toda a participação, seja enviando imagens, seja curtindo, assistindo, compartilhando, deixando o seu like, tudo isso ajuda o nosso canal a crescer e o nosso trabalho a continuar. Gratidão a Karina Morales pelas imagens e a todos os nossos inscritos do Brasil e do mundo o nosso muito obrigada e até amanhã.